Alô, meus queridos, a paz do Senhor! Vamos falar aqui, no livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 ao 11, diz o seguinte. Preste atenção. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Então, Deus está sempre nos disciplinando, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, se vocês estão sendo castigados, estão sendo disciplinados, estão passando por provações, é porque vocês são filhos de Deus e Ele ama vocês. Ele sabe o que faz. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, preste atenção, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, vocês têm que prestar atenção, estão sendo disciplinados, estão passando por provações que vocês são filhos de Deus. E Ele se preocupa com vocês e Ele sabe por que Ele está disciplinando a vocês. Além disso, Se a gente respeitava o nosso pai terreno, quanto mais o Senhor é Deus, isso se você realmente crê em Deus. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Preste atenção, da sua santidade. Vocês notaram que fala que nossos pais nos disciplinavam por curto período? Isso é sinal, meus amados, que Deus vai disciplinar os seus filhos, os cristãos, os que têm realmente o Espírito Santo, até o final de nossas vidas. A gente vai entrar em provação, vai sair, vai entrar em outras provações. Não adianta. Não adianta. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. É um exercício. Nós sabemos que existe um homem natural, é o homem que nasce, e todos nós nascemos com o nome desnatural. Não aceita as coisas de Deus, não há quem busca Deus. Se não há quem busca Deus, como é que pode ter pessoas que creem em Cristo? Porque Deus nos busca através da sua graça. Coloca na gente o teu Espírito. É o Espírito Santo. E o homem espiritual é aquele que tem o Espírito Santo, é aquele que não pratica o pecado. Ele é pecador, porque em João diz que todo aquele que diz que não peca é mentiroso. E a verdade então não está nele. Então, o homem espiritual não pratica o pecado. E existe o homem carnal. O homem carnal é aquele que é um salvo, mas ele ainda está bebendo leite. Não está comendo nada sólido, mas está bebendo leite ainda. É o caminhar cristão, é o novo convertido, é uma pessoa. Novo isso depende. Tem muita gente que fala que pensa que novo é um ano, dois anos. Pode ser novo convertido durante dez anos. Isso aí depende de cada um. Então, esse homem carnal, ele é um salvo, mas ele ainda está em santificação. Todos nós estamos em santificação até o final. Só que o homem carnal, ele continua suas práticas do pecado. Então, para terminar aqui, coloquei aqui. Uma vez que vocês, isso aqui em Colossenses 3, de 1 ao 3. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para essa vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Então, meus amados, se vocês estão passando com problemas com um ente querido nas drogas, com problemas de casamento, seja o que for, seja o que for. Agora, se vocês começarem a dar ouvidos. Ah, não vai dar certo. Ah, esse meu ente querido nunca vai sair das drogas. Ah, a pessoa que está no hospital, não adianta. Não adianta que Deus não vai salvar, que ele está em estado terminal. Ou então, o seu marido se foi, a sua esposa se foi. Ah, não tem jeito. Ele já falou que não me ama mais. Ela já falou que não me ama mais. Meus amados, vocês estão pensando nas coisas terrenas. Nas coisas terrenas. Vocês ainda precisam de santificação. Vocês têm que crer nas coisas do alto. Vocês não são filhos de Deus? Isso é só para provar vocês. Abraão precisou provar a sua fé, sacrificando o seu próprio filho Isaac. Só que não foi preciso. E assim é a vida de todo cristão. Tá bom, meus amados? Fiquem os irmãos na paz do seu Jesus.